Aquele abraço, estamos aqui... Apeito o árbitro, começa o jogo... Galera, quem fala é Gustavo Vilani, tem o prazer de narrar a partida ao lado do comentarista e grande amigo, Caio Ribeiro. E tem jogão duas grandes seleções em clube, escutando uma paga na semifinal. Portugal, contra a Bézio Xica. Olha isso, jogador de base, um pouco mais escutado, mais para as duas seleções, buscando a vitória, até forcer uma partida de quartas de final. Uma partida importante da Euro, uma partida importante do Euro, Fox, e a Bézio de Aparecimentar, que é uma seleção difícil, jogadores bonas e apelar, chuta! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! E a Bézio de Aparecimentar, aposou lá, aposou lá para ele, pediu pra sair de novo. Meu Deus, perdeu o herói! Vida para a posse, né, Artemis? E está aí o destaque da partida de hoje. Quero ouvir, Caio, fala mesmo. Meu Deus, rapaziada. O último jogo, ele arrebentou, marcou três vezes, vamos ver se vai... Ele é uma pessoa da besta, fiado, hum, meu Deus. Ele vem tendo uma nota muito boa assim. Grande, grande, grande. Vem a Bélgica, olha a Bélgica. Jogou. Partiu, humilhou a defesa, aos 30 minutos, arrancada do Iago. Iago para Portugal, Iago passou pela notação, Iago, Iago perdeu! O goleiro já perdeu, eu não estou acreditando. Era gol, ele perdeu depois do Marinho da jogada individual dele. Iago, 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 tentou tocar e tocou mal. Lábia, lábia. Recupera a bola, ainda recupera, aqui quero ver. Iago, Iago, Iago ali, tirou e... Ah, meu Deus! Iago da fita! Bado! Joga! 2,8. A gente está muito mal, a gente tem que tirar no máximo 1,8 que deu assim. A gente tem que tirar no máximo 1,8 que deu assim. A gente tem que tirar no jogo. Aperenta de jogo, goleiro. A Iago, 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 Iago. Vamos levar a bola desse cara aí, outro no outro. O goleiro! Vamos no goleiro! O do 1,8 que sai, já acabou. Ficendo da Iago. Como? Tocos não, 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 não está demorando. Olha isso, né? Ah! Meia da puta! Então perdendo a eu por causa de uma palhaçada dessas velho, se a gente tiver substituído acabou o jogo Porque aí a gente vai ver se a gente tiver substituído Que vergonha na cara que ele é uma brincadeira, meu amor de Deus Que que você dá a Deus, olha aí, a gente tá matando o jogo, não move, vocês ficam olhando as caras tocar Que ninguém roubar, olha aí, olha aí, só olha, e o menino os caras tem que desarmar Olha a bola do campo de defesa Não sei que vocês estão olhando o momento certo, mas tipo assim, velho Liso passar o chabonete do menino Como? Tem, tu ia no quarto jogo Um a um, um a um, um a um com a cara, que jogaço E ele está aqui em jogo Olha a bola, ele tá acabando com a bola, que eu acho que a BESC não é a única seleção no mundo E tem que levar pra promulgação, vocês me falam, porque ele tá ficando com certeza O jogo agora é pra jogar Opa, tem uma palhaçada dessa Vamo em a zaga, vamo em a zaga, essas são bons de se desfazer no último jogo Lá de ar Lá de ar Dá um spot, ele vai produzindo Dá muito ataque, já tem bola recuperada Aqui, o ataque Perdeu Exatamente, perdeu Exatamente, perdeu O ataque, professor E o menos ele vai ter a brincadeira, ele tá com a minha gente com a última jogada assim Dá pra armar pela lateral A galera se levanta, quer o chute Nossa, isso é melhor na minha vida Nada, nada A gente passa da metade do segundo tempo São 25, temos mais 20 pelo menos Pra bola, bola Ele foi pra dentro Meu Deus, era pro lado Meu Deus, que passe de 26 Vai levando Tá merda, 37 Ou faz, ou acaba E a gente não pode levar Vai via Vamos fazer gol A gente não levado na final Vamo galera Marca, marcação Só se volta pra eles Corredor aberto na ponta Desce Portugal Faz Foi No finalzinho Thiago Alves Passa na assistência Pra classe Meio que a Portugal Passei No finalzinho Ela caiu Olha o que ela fez O melhor defesa Porto fez Na toda a vida É dele O gol de Fernando Do Thiago Alves Não faria Não dava pra errar Cari, a vida Realmente fez Mas eu falei De ligar ao lado No meio do campo Pra dar esse sustento Muita vibração Do professor na lateral Ele sabe da importância Desse gol O time agora Tá em vantagem E pode jogar Mais tranquilo Dois anos de virada Tem bola Pra nós Em gol virada De 20 jogos Conseguiram ficar na frente No placar Da aberta final Ele fez a virada acontecer Agora vocês não podem Não vocês tem que marcar Tá acabando Não pode perder Segundo tempo Acabou Vamos porra Vai tomando Vai tomando Nessa porra É virada É virada É virada Incrível